Bom dia, agradecer a presença dos meus convidados aí, o Taboca, o Roger, eu deixei aberto no Facebook, vieram só eles dois. A palestra hoje vai ser sobre ReasonReact, que é uma biblioteca em React, que faz o binding para o React. Todo mundo aqui sabe o que é React? Todo mundo? Mais ou menos, o Zé? Tá. E Reason? Alguém sabe o que é? O pessoal do front-end? Razão. Tá, então a gente vai discutir um pouco sobre isso, mas já adiantando, Reason é uma sintaxe para OCaml. Vocês já ouviram falar da linguagem OCaml? Alguns, sim. Outros não. É uma linguagem bem antiga, já tem uns 20 anos. Ah, não, deixa que eu comando aqui. Não, não sei se tem 20, eu chutei um número, deve ter uns 10, 15, não sei. Mas é bem antiga. Então hoje nós vamos falar aqui de React um pouco, para eu deixar todo mundo mais ou menos na mesma página. Um pouco sobre o Reason, essa sintaxe, essa linguagem. Eles chamam de Language and... Cadê? Não tá aqui? Tá só nas notas. Cheio de transição. Aí a gente vai ver um pouquinho de código, tanto em JavaScript, quanto em Reason, ok? Então vamos lá. O que que é o React, né? Eu tinha... Deixa eu ver se eu consigo colocar N? Não. S... Seria o S, mas não tá funcionando. Tudo bem. Só uma dica técnica, eu não sabia que eu fosse ficar nesse lado. Ah, tá. Beleza. Troca o de lá, eu vou sentar. Troca o de lá, eu vou sentar. Eu vou sentar aqui no... Ah, tudo bem. Valeu. Eu ia dar um play nesse vídeo, porque eu tenho diversas marcações de tempo, de algumas coisas. Esse é um vídeo de 2013, quando essas duas pessoas que estão aí, o Jordan Walk, que é o criador do React, e o Tom Aquino, apresentaram num evento pra developers de Facebook, um que no tempo, na época era um hack deles lá, um jeito diferente de trabalhar com interfaces e tal, né? Então, posso tentar, sem a cola, que não rolou. A gente vai meio que na fé. Mas, você vê que tudo que a gente conhece de React hoje, já tava lá na origem dele, né? Isso aqui, tem até uns slides que falam de um negócio que é bem parecido com o Flux e tal. Então, tudo bem. O que é o React? O React é uma biblioteca pra você fazer elementos de UI, né? Fizer um interface. É pra fazer o V do MVC, do MMV e alguma coisa assim. Vocês estão cansados de saber porque vocês já estão usando no dia a dia. Olha que engraçado, ó. Em 2013 já tinha esse diagrama, que depois, né? Em 2015, ficou como o Flux e tal. Eu peço pra vocês prestarem atenção aqui nas pessoas, né? Porque o Jordan Lock, ele tá envolvido com a criação do Reason também. Então, tudo bem. Não vai dar pra eu passar o áudio das coisas que eu queria. Já vou passar pro próximo slide, então. Então, aqui só uma... Aqui era pra ter datas. Ah, não. Não tem data aqui. Tá. Então, foi criado pelo Jordan Lock. A motivação, na época lá, ele é um funcionário do Facebook. A motivação era um rewrite do chat que eles estavam fazendo. Que tava tudo uma bagunça. E consertava um bug aqui, aparecia outro lá e tal. Então, foi um rewrite, mais ou menos, tendo essa motivação de evitar mutações, né? Então, em 2013, eles abriram o código-fonte. E aí, aqui depois, quem quiser tem os links pra todos esses momentos históricos, vamos falar assim. Em 2014, eles divulgaram o modelo da arquitetura que eles usavam, né? Que é o Flux. Porque eles só liberaram o React, que era o V do MVC. E todo mundo se perguntava, mas isso usa como? Com o que? Tipo, aí, baseado no Flux, várias bibliotecas que foram implementações do Flux surgiram, né? Tinha o Flumox, tinha o Reflux, tinha vários. Até que, em 2015, o Dan Abramov, que hoje é funcionário do Facebook, mas na época não era, anunciou o Redux, que era uma implementação do Flux, que é um que meio que consolidou como o mais usado hoje em dia. Ainda em 2015, veio o React Native. E em 2017, teve uma React Conf cheia de muitas coisas importantes, né? O Facebook mudou a licença do React pra MIT e outros produtos dele, o GEST, o Flow. E foi em 2017 também, em 16 de março de 2017, que o mundo conheceu essa palestra do Shang Lu, que eu toquei na Work Week do ano passado, não sei se vocês vão lembrar. É uma palestra que chama Taming the Metal Language. É uma palestra que mudou a minha vida. Muito boa. E é um dos motivos de eu estar insistindo nesse assunto, meio que um ano depois de ter feito vocês assistirem aquela palestra. Eu ainda quero que mais gente assista aquela palestra e pegue aquela mensagem, porque eu acho que é muito importante. e ontem eu entrei lá, cadê? Ontem eu entrei no YouTube e tinha só 316 likes pra essa palestra. Eu acho isso uma injustiça. Acho que isso é um negócio que tá errado no mundo. Tipo, esse vídeo tinha que ter um milhão de likes, sei lá. É muito boa. Por favor, assistam. Tipo, 16 mil views, cara. Saiu esse YouTuber e consegue 3 segundos. É, é, é. Tipo, 16 mil views, uma palestra tão importante, assim. É... É, deixa o joinha e tal. Ele não começou com o padrão de todos. Diga. A gente tem que toda a hipótese e teoria do... A gente tem que toda a hipótese e teoria do... São só o superconjunto desse tipo de palestra que tem pouquíssimos likes ou views e que alguém tá novo, que é uma injustiça. Exatamente. É uma injustiça, né? Às vezes, uma palestra tão relevante e, né... Talvez menos do que o Gangnam Style, mas... Poucos likes, poucos views e tal. Deixa eu ver se eu consigo pegar, roubar alguns slides do Shang. Eu tenho nas notas do palestrante que eu não consegui abrir. Enfim. Você tem que pegar a caixinha de som, né? Não, não. Tem, tem som aqui. É. Não, não precisa. Enfim. O que que... Qual que é o tema central dessa palestra, né? Ele fala sobre... A importância das linguagens de programação como... Como... Ferramenta pra te ajudar a descrever um problema, né? Então, do mesmo jeito que... Que, às vezes, quem fala... Quem fala mais de uma língua... Pra expressar certas coisas... Fala assim... Ah, isso... Em inglês tem tal termo. Em português eu não sei como que fala. Sabe? Ou... Ah, isso os franceses chamam disso. Não sei o quê. Então, às vezes... A estrutura da linguagem... Te permite pensar... De... De um jeito que é mais apropriado Pra aquele problema Ou pra outro problema E... Agora já entrando um pouco Na história do Reason E nas origens do Reason também Tem um outro... Um outro link Que eu queria recomendar Que é essa entrevista desse ano Com o Jordan Walk Que é o criador do React E o criador do Reason também Que ele aqui Nesse começo Né? Aqui? Nessa primeira pergunta Laser point Aqui não Laser point Ele... Ele fala É... Ele... Enquanto ele... A pergunta é sobre O... Por que que começou o Reason e tal Só que ele Descreve um pouco Como foi o primeiro protótipo Do React? É... O primeiro protótipo Do React Foi feito numa linguagem Que chama SML É... Standard ML Que é... Uma linguagem funcional É... Que é uma linguagem Que é toda uma família De linguagens Né? Ela é tipo um... Um list com tipagem Não vou fingir que eu sei Sobre SML Porque eu não sei nada Mas... É... O OCaml É dessa família Mas ele disse que Não... Quando ele fez o primeiro protótipo Do React No... No... Com o Standard ML É... Ele... 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 O fato dele estar De ele estar usando Essa linguagem Para fazer o protótipo Influenciou Não... Em muitas das... De como... Em muitas das coisas Como... O... O React funciona Hoje Né? Até hoje Ou naquela época Também E... E... Ele que... E... Ele tentou Que isso fosse Tudo feito em SML O protótipo Ele fez em Sander ML Só que ele esbarrou Em algumas limitações Da linguagem E ele disse Que ele... Na época Ele não conhecia o OCaml Ainda Também Então... Talvez se ele tivesse Tido acesso A algumas primitivas Do OCaml A coisa teria sido Diferente Só que... Mesmo assim Ele disse que... Quando... Ele tenta mostrar Alguma coisinha OCaml Eu falo assim Ah... E... É... Bom... Enfim Naquela época No... É... Ele... Ele escolheu É... Portar Esse protótipo De SML Para JavaScript Porque JavaScript É um negócio Que roda no browser E todo mundo Tem familiaridade E tudo mais E foi... Né... Esse sucesso todo E aí Ele continua Trabalhando No Facebook E continua Trabalhando No React Também Até onde eu sei Né... Não sei se ele foi Demitido Essa semana Ou o que É... E ele... Disse que ele Estava trabalhando N Uns problemas De... Concorrência É... Que ele Estava achando Difícil E aí ele começou A descrever O problema Em OCaml E a coisa Ficou mais fácil E aí quando ele Mostrava É... Para os Colegas De trabalho dele As soluções Que ele tinha Feito em OCaml Para aqueles Problemas De concorrência O pessoal Olhava Aquela Aquela Linguagem E era Uma coisa Alienígena Então o pessoal Não tinha Essa ferramenta Que ele tinha Ele tinha A ferramenta De uma linguagem Funcional É... Poderosa Cheia de Primitivas Interessantes Que deixava Para ele Mais fácil Chegar nas soluções Para aquele tipo De problema De concorrência Que ele estava Tendo Só que ele Quando ele Tentava mostrar Para os Colegas dele É... Ninguém fala O Camel Vamos falar assim Então era como se Ninguém conseguia Ver o que Estava passando Na cabeça dele Porque não tinha Esse vocabulário Para descrever Esse problema Até nessa Palestra Do Shang Acer Tá Não posso demorar Muito então No caso do slide Ah, porque Está na bateria Cadê Ele fala Ele cita Logo no começo Da palestra Aquele filme Arrival Que Arrival A Chegada Ah, tá É... Que é um filme Sobre alienígenas Que chegam na Terra E... E precisam se Comunicar Com a gente E a gente Não sabe a língua deles Eles não sabem a língua nossa É um filme incrível Tem... E tem muitas coisas Que quem já assistiu Esse filme Dá para a gente usar Como referência Para coisas de linguagem De programação também É... Aconselho muito A chegada Arrival É... Very good Foi por causa Dessa palestra também É... Eu não vou dar Spoiler Porque Essa coisa da linguagem Tem uma importância Muito grande no filme Tá bom É... Vamos falar de código Então É... Aí... Ninguém entendia O OCaml dele Ele decidiu Criar uma gramática Mais acessível Para o OCaml É... Quem trabalha Com OCaml E quem usa OCaml É... Normalmente Adora Mas quem está Aprendendo Ou quem Ou quem Só tenta ler Um código OCaml É... Sangra o olho É um negócio Que é difícil É... 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 Cheio de símbolos Tá... É um negócio Que... É como se... É como aprender uma linguagem Bem diferente E nova mesmo Assim Se você for tentar Entender O que um japonês Está falando O que um chinês Está falando Você vai achar Que é muito diferente Do... Do que você tem No seu repertório E aí ele começou Ele criou Esse projeto Do Reason Que é uma gramática É... Mais acessível Para programadores De JavaScript Né... Então Tem lá É... O jeito De declarar Você consegue fazer Função Com Error Function É... Tem ponto e vírgula Sei lá É... Tem let Para atribuir Variáveis Essas coisas Então ele criou Uma gramática Para colocar em cima Do OCaml De forma A... Meio que Facilitar Quem já conhece JavaScript Ler um código Em OCaml Isso que é o Reason Reason então Parte do que é o Reason É essa sintaxe Que é mais familiar Para quem conhece JavaScript É... Eu posso até Mostrar aqui Um pouquinho É... Deixa eu apertar O O aqui Que eu mais faço Ó... Vou comparar Para... Isso aqui Vai ser o exemplo Final Da palestra De hoje Mas Se eu mostrar Aqui um código Em OCaml Ele É um... Bem mais... É... Isso é Reason E é bem mais legível Que OCaml Né... Tipo... Segundo... Né... Muito subjetivo Falar que isso é mais legível Que aquilo Mas... Enfim... É... É... Lembra Lembra JavaScript Né... Você consegue ver Que... Aqui... É... Isso aqui é uma Render Function Né... E lá na palestra De 2013 Né... O pessoal já falava Muito nessa coisa Da Render Function E tal Você consegue ver Que isso aqui É um... Um... Object Spread Né... Que mais Tem... Ainda tem coisas estranhas Né... Tipo... Que que esse tio Aqui, né Isso aqui é uma coisa Que não tem no JavaScript Que são Named Arguments Né... É... Que mais Enfim... E... É... Aceita o JSX A gente vai falar disso Mas... É... É quase um JavaScript Né... Não é... É... Não é muito distante Então parte do... Da razão de ser Do... Do Reason É ser uma sintaxe E a outra parte Né... Se entrar no site lá Eles vão estar Se definindo como Syntax and Toolchain For Camel Né... Então tem ferramentas É... Também pra... É... Compilar isso Pra... Pra... Pra JavaScript Que é um projeto Que chama Bucklescript Que... É um projeto Que começou Com um cara Que chama Bob Zang Na Bloomberg É... Por algum motivo O Camel É muito usado Em coisas financeiras E tal É... Então tinha esse projeto Lá da Bloomberg Que é o Bucklescript Que é um compilador De... O Camel Pra JavaScript E... Dentre as vantagens De Reason E tal Se você For pegar Qualquer palestra Introdutória O pessoal Vai te falar Que é legal Também Porque o Camel Compila pra Nativo Então você consegue Fazer um código Assembly A partir Do Reason Né? Então em termos De coisas De performance E tal É... Não é muito Nosso caso A gente tá Mais interessado No frontend E no React Né? Então aqui Pra quem Tipo O Zé Ou Pessoal de outras áreas Que nunca Brincou com Projeto de Node E React É... Isso aqui É basicamente O que você Precisa Pra... Pra ter um Projeto mínimo É... Com JavaScript Moderno Usando React Né? Então O Yarn É... É um gerenciador De pacotes Ele usa O repositório Do NPM Então você usa Ele pra instalar Essas dependências Aí O React E o React DOM Na verdade São só essas duas Mas se você Quiser É... Porque o JavaScript Também tá evoluindo Como linguagem Então se você quiser Usar certas Facilidades Tem uns presets De Bubble Que é um transpilador De JavaScript E isso é uma coisa Que o... O... Tem naquela entrevista Fugiu o nome É... Que ele fala Que naquela época Também Não tinha... Hoje Já tá Mais No... Na época certa Pra lançar Alguma coisa Tipo o Reason Porque todo mundo Já tá acostumado A compilar O JavaScript Né... Pra alguma coisa Né... Então você sempre vai Então você já Já tem uma etapa No seu processo Que é transpilar O JavaScript Que é passar Num linter Que é pra Usar A funcionalidade Que ainda não tem Na linguagem Etc Então você Ter uma etapa Que é um compilador OCaml Lá Ninguém vai perceber Também Então Esse é Uma das coisas Que veio com o React Também Foi um... Essa... Essa forma Declarativa De escrever As interfaces Que é o JSX E esse slide Tá aí Pra vocês terem Uma ideia Que sim Que é Enfiar Tipo Tags De HTML Dentro do JavaScript Mais ou menos Então É Tags inside JavaScript Esse é o jeitão De um Componente React Burro Que a gente chama É... Burro porque ele Não guarda nenhum Estado Ele é como se fosse Uma função Pura É... Não estou falando Grego, né? Função pura Ok? Tá É... Então Um componente Burro Ou stateless Ele é um Que não guarda Estado, né? Óbvio E esse é o jeitão Dele Ele recebe Aqui desse lado É... É... Propriedades E te retorna Um... O que você precisa Renderizar Então É uma função Se você sempre Passar as mesmas Propriedades O resultado vai ser Sempre o mesmo É... Ele não faz mais nada, né? Não tem side effects E tal É... Então Normalmente É... É... Né? Quantos parâmetros Você quiser Quando se fosse uma função E... E o children É um... Uma property Meio especial lá Que... É pra você Colocar outro componente dentro Né? Pra você fazer a composição Então você Põe função dentro de função Componente dentro de componente Esse tipo de coisa É... Muito bem Esse não era o último código E aqui também Só pra deixar mais completo Um exemplo de... De um componente Que tem estado Um stateful component, né? Que em React Você usa Essa sintaxe De classe Aqui, assim E ele tem É... Uma render function E tem uns métodos De life cycle Também Esse aqui é um exemplo De um... De um componente Bem simples Que é um contador Que depois que ele monta Ele a cada um segundo Muda o estado Né? Um count no estado Adicionando um Então ele Fica um, dois, três E tal É... Beleza Aí eu sempre passo Do jeito errado Stateful component Tá E... Então ele tem o estado Essa é a render function Esses são os life cycle methods É... E pra você mudar O estado interno Desse componente Você usa o setState Isso é Em... Linhas gerais O React Né? Estejam apresentados Aí, pessoal Eu não conhecia É... Reason E o Reason React Que é o que a gente É... Tá querendo Apresentar Hoje aqui É... Você instala Esse negócio Que chama BS Platform Que é o BuckleScript E ele vem com um negócio Parecido com o Create React App Que é o... BSB Init Então... BSB Init Você põe o tema React É... Ele tem tema Pra nativo Também E tema simples Então... Hoje o que a gente Interessa aqui É o React É... E aí você faz isso Você tá com... Ele já monta um... Scafold Lá um boilerplate Pra você É... Você pode escrever JSX Direto no código Também, né? É... Eu vou ser mais inteligente Em mostrar aqui É... Só que... É... Algumas coisas Que o... O JSX No JavaScript Te permite Porque... Né? O JavaScript É... Permite tudo É... É uma putaria É... É... É que você Bota um... Um... Um text node Direto já É... Que nem tá aqui Esse message element Ali Ele é... Você poderia colocar Hello Reason Direto Aqui Se fosse no caso Do JavaScript Mas... É... O Reason Por ser o camel Ele é Fortemente tipado Né? Estaticamente tipado Sei lá Ele... Então ele Ele vai pedir Que aqui Seja um elemento E aí Se você Tipo Se quiser Colocar uma string É um text node Você tem que usar Esse negócio aqui Reason React String Que ele vai Converter Pra um elemento Né? E essa Às vezes Faltou Um pouco Dessa parte Né? Por que que Você Optaria Por usar Uma linguagem Com tipos E um compilador Que passa por Todas essas regras Estáticas Num projeto De JavaScript Bom Por que? Para não ter erro De runtime Essa é a maior vantagem Então Se compilou É porque Está coberto Todos os casos Você não vai ter surpresa Então Se compilou Está bom Se não compilou Ele Ele te lembra De coisas Que talvez Você tenha esquecido Né? Um Um caso De um switch Que não passou E tal Que tem Pattern Meshing Também É Aí aqui Um pouquinho Das coisas De Esse Operador Aqui é um Pipe Eu escrevi Assim Poderia ter escrito Do jeito tradicional Né? Colocar o Reason Hello Reason Dentro dessa função Aqui Como um argumento Mas eu escolhi Escrever assim Para também mostrar Um pouquinho Desses Sugars Da linguagem Né? Então Se tem pipe O pipe É um negócio Que pega Um Valor De um lado E põe como Primeiro parâmetro Da função Tem várias coisas Interessantes Tem curry Auto-curring É Aqui Esse Operador de pipe Ele também é chamado De reverse application Né? Muito bem Era só isso? Tá Isso E aqui Finalmente Um exemplo Com o estado Meio passo a passo Aqui In Reason Ah! Esse é In Reason É Então Vamos lá O jeito Que você usa É igual Um JSX Você põe aqui Color Blue Né? O Só que Em Reason Você não faz Com classes Igual No JavaScript A API Do Reason No caso Ele usa Um Componente Creation API Então você precisa Ter O que que é Um componente Escrito em Reason Ele tem Essa função Make Que recebe As propriedades Do 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 seu componente Com Nome Né? Então Você pode Passar Só algumas E tal É A linguagem Tem Essa coisa De named Arguments E o Último parâmetro É o Children Eu esqueci Alguma coisa Não Aí aqui E o que que Essa função retorna? Essa função retorna Um record Um record Que tem lá Várias coisas Entre elas A render function Então Para criar Para Para criar Esse record Que você vai retornar Você usa Essa Essa função Aqui No caso A gente quer criar Um stateless component A gente vai usar O stateless component Isso aqui É o display name Do Do componente E aí você Faz um spread Desse template Vamos chamar assim E Sobrescreve As coisas Que você precisar Que nem aqui No caso A gente quer Sobrescrever A render function Então Vai ser um record Lá Que tem vários Várias chaves Uma das chaves É o render Que vai ser Uma função E aqui Eu coloquei Esse underscore No começo Desse argumento Porque a gente Não está usando ele Então é uma função Que Tem esse argumento Mas a gente Não está usando Então para não receber O warning Do compilador Você mete um underscore Na frente dele Vai lá Eu poderia dizer Que Aquela anotação Do spread Com o moment Quer dizer O spread Com o moment Seria Eu poderia fazer Paralelo E dizer Que isso É a forma Funcional De fazer o equivalente A herança A extend É O que você está fazendo Aqui É isso Mesmo Só que Saiu No estilo Funcional É Meio no estilo Funcional O record Que vai ser o resultado Dessa função Ela é Exatamente O mesmo record Que retorna Daqui Só que Você estendeu Ela Usando tudo Menos o render Que você sobrescreveu Então esse é o jeito Que é muito comum No Redux Também E tudo mais Ah é Porque sempre que eu tenho Um spread De qualquer coisa Do lado Aquela coisa Não está lá Quer dizer E dá um override Isso É Essa que é a ideia É Aí aqui eu não vou Entrar Em detalhes Em como eu mudei A cor Do 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 Hello Porque Ele está usando Esse Style Make Aqui Então Tudo é um pouquinho Diferente Assim Né Na forma Funcional De fazer Só que A gente não tem Tempo Para Entrar Em muitos detalhes Beleza E aqui O nosso Exemplo Final Que é Um Componente Com estados Então Se aqui No JavaScript A gente Tinha lá Stageful Component Esse aqui Aqui a gente Tem um negócio Que chama Reducer Component Porque Ele Segue A A ideia Do 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 Redux De Que o Estado Ele é Uma É É Um Resultado De Ações Em cima De Estados Anteriores Então Enfim Ao invés De chamar Stateful Component Eles Se chamam De Reducer Component Porque Você tem Action E State E Reducer A gente Vai ver Aqui Embaixo Dentro Do Componente Então O Componente Tem O Seu Próprio Reducer E As Suas Próprias Actions Se Eu Estiver Falando Grego Aqui Isso Aqui É Bem Comum Para Quem Trabalha Com Redux Não Ele Não Não usa Redux Ele Só Usa Essa Ideia De Reducers E Action É Eu Eu A Minha Suspeita Que Sim Só Que Eu Nunca Fiz Nenhum Projeto Grande Com Reason React Então Eu Não Sei Na Prática Como Essas Coisas Se Aplicam Porque Aí Me Dá A Impressão Que O State Ele É Só Desse Componente É State Interno E Aí É Um State Full Mesmo Fazendo By Do React É Um State Full Vamos Passar Isso Para Outros Componentes Não Sejam Diretamente Fiz Exato Exato E Você Falou Um Negócio Ali Bind Para React Que Me Lembrou De Um Detalhe Que Talvez Eu Não Tenha Falado O Reason React Ele Não É Um Port Do React Para Reason Ele É Só Um Binding O Que Está Por Baixo Disso Aqui É O React Normal Que A gente Usa Do JavaScript Beleza Então Vamos Um Pouquinho Ver Alguns Detalhes Desse Reducer Component Que É O Nosso Stateful Component No Reason Então Ele Usa Outro Template Ao Invés De Ser Stateful Component Aqui Reducer Component Stateful Components Are Like React As Stateful Components Era Para Estar Escrito Reducer Component Aqui Except The Concept Of Reducer Built In Então Ele A Diferença Desse Para Um Stateless É Que Ele Vai Ter Um Reducer E Aí Vamos Lá Então Ele Tem Antes De Você Declarar Esse Template Você Tem Que Declarar O State O Tipo O Records Em Reason Eles Não São Um Para Um Com Objects Do Javascript Ele É Um Record Mesmo Ele E Você Precisa Falar O Que Que Cada O Tipo De Cada Atributo Então Esse Aqui Eu Acho Que É O Único Lugar Da Palestra Inteira Que Vocês Vão Ver Um Type Attribution Explícito Porque De todo o Resto Ele Consegue Inferir Muito Bem Então É Uma Linguagem Que Tem Tipos Mas Você Não Precisa Ficar Escrevendo Tipo Então No Caso Do Record Você Precisa Escrever O Tipo Porque O Record Tem Que Falar Que A Chave Count É Inteiro Ou É String Ou State E Das Suas Actions Isso Aqui Quem Chuta Dizer O Que É Isso Ele Não É Uma Function Ele É Um Type É Só Uma Assinatura De Tipo Tanto Esse Quanto Outro São Types A gente Ainda Não Entrou Na Implementação Isso Que É Um Negócio Que Tem Muito Naquela Palestra Do 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 Chinês Esqueci Eu estou Esquecendo o nome Do Sheng Tem na palestra Do Sheng Que É O Fato De Você Trazer Coisas Para Dentro Da Linguagem Então Quando Você Tem Você Vai Comparar Reason Com JavaScript Por Exemplo JavaScript Você Não Tem Como Fazer Um Type Signature De Uma Função Ou De Uma Variável De Qualquer Coisa Então A Linguagem Não Quando Você Vai Para Uma Linguagem Que Tem Tipos Você Pode Usar A Declaração Dos Tipos Como A Sua Documentação Então Então Ao Ao invés De Você Escrever Um Var Varcount Igual A Zero E Botar Um Comentário Lá Em Cima Falando Isso É O Inteiro Você Já Põe Um Código Lá Que Ajuda O Compilador E Ajuda Documentar Também Então Tipo Então Tanto Esse Quanto Esse São Declarações De Tipo O Tipo Da Variável State É Record E É Assim Que A Gente Declara Um Record Em Reason E O Tipo Action Desculpa Falei Variável State Mas Não Era Variável Era O Tipo State E Tipo Action O Action Aqui Ele É O Que Eles Chamam De Variant Que É Tipo Um Enum Assim Não Tem JavaScript Também Mas O Que É Um Variant É Um Negócio Que Que Nem Aqui No Caso Action São Todos Os Tipos De Action Que Esse Componente Tem O Componente É Uma Máquina De Estados Então Aqui Em Terminologia De Máquina De Estados Isso É Chamado Token Então São Todos Os Casos Então Você Tem Um Negócio Que É Animal E O Seu Software Não Sei Lá Comida E O Seu Software Trabalha Com Vegetal Animal Você Pode Fazer Um Variant Que Tem Esses Dois Tipos No Redux No Nosso Caso A Gente Usa Muito Constante Para Essas Coisas Que Nem As Constantes Do Farming Blocks Lá Por Exemplo Cor Tem Orange Tomato Cada Cor Tem Um Nome E A Gente Tem Essa Lista De Nomes Da Paleta Das Cores Poderia Ser Um Variant Então Se Você For Fazer Uma Função Cujo Um Dos Atributos É Uma Dessas Cores Da Paleta Do What's Good Você Poderia Falar Que Esse Argumento É Do Tipo Cores E Declarar O Tipo Cores Como Sendo Um Variant Com Essas 10 Essas 10 Cores Fixes Em Reason Você Pode Ter Só Essas 10 Cores Fixes E Você Pode Ter Um Caso Do Variant Que É Uma String Também Então Você Fala Pode Ser O Letters Green Tomato Orange Não sei Que Ou Um Exadecimal Uma String Então Qual Dois É O Nome Do Variant Qual Dois É Então No Caso A Gente Tá Fazendo Um Componente Que É Um Counter Então A Action Dele As Actions De Um Counter Poderia Ser Increase Decrease Por Exemplo Esse É Um Action Burro Que Só Incrementa E Não Decrementa Mas Teria Uma Outra Linha Com Decrease Se Eu Fosse Fazer Um Increase Decrease Entendeu Esse Increase Ele É Como Se Fosse O Action Name Do Redux Ele Ele Vive Ele Vive No Tipo Né O Action Ele É Um Tipo Variante Não Sei Qual Que É Tradução É Como Se Um Enum Increase Não Increase Não Não É Nada É Só Um Nome Tipo Se Você For Fazer Um Negócio Que É Um Semáforo Tem Verde Amarelo Vermelho Você Faz Um Variant Type E Você Põe o Nome Que Você Quiser No Amarelo No Vermelho Tipo Quando Você For Chamar Uma Função Cujo Um Dos Argumentos Precisa Ser Desse Tipo Variante O compilador Vai Checar Se Bate Com Um Dos Três Nomes Que Você Falou Que Tinha Que Ser Isso Seja Mais Ou Menos Que Nem Em Choosing Python A Função Do Dicionário É O Dicionário É O Record É Não Isso Aqui Seria O De Cima É Esse Aqui Esse Aqui É Tipo Um Dicionário Do Python Eu Tô Falando Que O State Ele É Do Tipo Record Que Os Pessoal De Python Me Corrige Se Eu Tiver Errado O Dicionário É Um Record Né Em Python Acho Que É Não Sei É O Dicionário É Como Se Fosse Uma Uma Lista Com Blocos Duplos Então A A A Primeira Função E A Segunda É Igual É Tá É Um Hash Então O Não Não Sei Se Record Né Como Que Como Que Ele Compara Mas Talvez Seja Esse Tá Mais Próximo Do Que O De Baixo O De Baixo Seria Um Alguma Coisa Que Você Tem Um Número Finito De Opções Né Não Não Sei Em Python Se Tem É Porque Eu queria Entender Como Que Tu Falas Tomate E Ele Entende Um Hexadecimal F00 Ah Não Não Isso Tem Que Tá Num Hash Isso Funciona Igual Um Dicionário Então Isso Tem Que Tá No Dicionário Mas A gente Não Chegou Lá Ainda Esse Aqui A gente Só Tá Falando Qual Que Passa Pode Passar Parâmetro Dentro Dele É Isso Mesmo Então Kotlin Tem Isso Legal Você Tê Falado Kotlin Porque Voltando Para aquela Timeline De como Está Evoluindo As Coisas Dentro Do Ecossistema Do React Eu Vejo Que Isso Está Acontecendo Nas Outras Também Então Tipo O Android Está Indo Tem Um Certo Caminho De Java Para Kotlin No IOS Tem De Objective C Para Swift Então Está Todo Mundo Meio Que Indo Para Coisas Com Mais Primitivo Mais Vocabulário A gente Estava Falando De Linguagem Você Tem Mais Ferramenta Para Fazer Descrever O Seu Problema E Fazer Um Negócio Que Ajuda O Computador A Entender O Que Você Está Fazendo Também Que No Caso São Os Chips Então Aqui O Initial State Então Voltando Lá A Make Function Ela É Uma Função Que Recebe Um De Coisa Entre Elas Um Children E Retorna Um Record Que É Tipo Um Dicionário No Caso Aqui A Gente Vai O Render Function Ela Tem Que Ter E A Usar Essa Chave Initial State Para Isso Então Tem Lá Initial State State Transitions Que É O Reducer Então Dentro Do Componente Tem O Reducer Que Aí Vem Uma Coisa Legal Aqui Que É O Switch Num Variant Quando Você Faz Um Switch Num Variant Você Está Fazendo Pattern Mesh Então Você Põe Um Padrão Do Lado Esquerdo E O Que Vai Acontecer Do Lado Direito No Caso Aqui É Um Exemplo Ruim Porque Só Tem Um Caso Mas Tivesse Increase Decrease Você Teria Duas Linhas Aqui E Aqui É O Jeito Que Você Faz Set State No Reason Usando Esse Reason React Update E Se Você Tem Uma Variant Com Três Possibilidades Ou Quatro Possibilidades E No Se Switch Vai Reclamar Vai Falar Você Está Fazendo Um Switch Num Negócio Que Pode Ser Amarelo Verde Vermelho E Você Só Está Cobrindo Os Casos Amarelo Verde Então Tipo Você Tem Um Buddy Te Ajudando A Ver As Coisas Que Você Esqueceu E Tem Lá Os Lifecycle Events Também Em React Isso Aqui Chama Component De Demount Então É Tudo Igual React Sem Component Então Tem Um Que Chama Did Mount E Tal Depois Você Entra No Site Tem A Documentação Dessas Coisas Então Dá Para Usar Tem Lá O Correspondente Os Lifecycle Events E Você Tem Isso Aqui É Um Subscription Helper Que É Uma Coisa Muito Comum Que Nem A Gente Está Usando O Set Interval Aqui É Muito Comum Em React Quando Você Tem Um Set Interval Set Event Lister Alguma Coisa Que Você Pôs Na Hora De Desmontar O Componente Tem Que Tirar Então Como Esse É Um Pattern Meio Comum Eles Já Deixam Uma Função On Mount Disponível Para Você Na Mesma Hora Que Você Fez Lá O Caso Do Set Interval Você Já Tem O Acesso De Quem Você Vai Precisar Desinscrever Fazer Unsubscribe Disso E Dar O Clean Interval Depois Então Na Hora Que Monta Você Faz Uma Coisa E Você Já Tem O Acesso Para Hora Que Desmonta O Que Você Vai Fazer E E Aí Essas Coisas Aqui Meio Estranhas Tipo JS Ponto Global Ponto Clear Interval É Que Que Nem Eu Falei No Começo A Ideia Não É Ser Uma Linguagem Nova Então Você Plug O Reason Em Todo O Sistema De Javascript Então O Bucklescript Ele É Um Transpilador Para Javascript Mas Ele Também É Uma Library Então Ele Te Dá Algumas Helper Functions Para Você Acessar Coisas Do DOM Tipo Clear Interval Set Interval E Várias Outras Coisas E O Reason Tem Um Escape Hash Que eles falam Uma escotilha De escape Que é Muito útil Para quem Está começando Que é Se você Não consegue Fazer um Negócio Em Reason Abre Abre Lá Uma Janela E Escreve E Põe Um Javascript Raw Lá Tem O Bucklescript Te permite Você Meter Uns Pedaços De Javascript Do Jeitinho Que É Lá Dentro É Tipo Isso Negócio Você Começou Fazendo Tudo Bonitinho Funcional Falar Essa Parte Eu Não Sei Como Fazer Aí Você Põe Lá Eu Devia Ter Posto Um Slide Disso Não Pus Mas É Colchete Porcento Raw E Aí Você Mete Uma String Javascript Raw Lá E Retorna Um Resultado Lá E Você Pode Atribuir Uma Variável Alguma Coisa E Acho Que Era Isso Galera É Isso Aí Eu Espero Que Tenha Conseguido Atiçar Curiosidade De Vocês Aí Se Tivesse Uma Coisa Que Eu Quisesse Que Vocês Saíram Daqui É Assistir Esse Vídeo Do Cara Que E Dar O Joinha Esse Daí É O Título Do Riff Dele É Taming The Metalanguage E E Veio Também Essa Entrevista Com O Jordan Walk Que Toca Todos Esses Assuntos Também Obrigado Obrigado Aplausos 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 Aplausos